Uma tragédia agora. Uma garotinha de três anos foi atropelada e morta no estacionamento de uma igreja aqui em Curitiba. O Balanço Geral trouxe esse caso. Mas olha só, familiares procuraram o Balanço Geral atrás de respostas. Você vai entender que depois do que aconteceu, existe por trás dessa história algo mal explicado. E o avô da criança, ele conversa com a gente. Ele quer entender o que foi que aconteceu, porque depois do atropelamento, coisas misteriosas chamaram a atenção desse homem. E você vai ver agora na reportagem. Basta um segundo de distração para que uma tragédia aconteça. Foi o que permitiu o grave acidente que terminou com a morte dessa criança de apenas dois anos. O menino estava com o pai em um restaurante quando sai correndo em direção à rua. O pai percebe e tenta alcançar o pequeno, mas não consegue. A câmera não mostra, mas a criança foi atingida por um veículo. O impacto da batida foi tão grande que chocou clientes e funcionários do comércio. O acidente foi no início desse mês no Guarujá, litoral de São Paulo. Agora, outra situação. Dessa vez, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A imagem é forte e, por isso, não será exibida por completo. Um carro para em frente a um condomínio. A criança que estava no banco de trás abre a porta e sai correndo. O Mavan escolar, que vinha no sentido contrário, acerta o pequeno de apenas quatro anos de idade. A vítima foi encaminhada para o hospital, mas não resistiu. Ainda em São José dos Pinhais, outro caso. Junho deste ano. A criança anda de triciclo acompanhada do pai. Tudo vai bem até que é atropelada por um carro preto. O motorista fugiu sem prestar socorro. Dias depois, se apresentou na delegacia, afirmou que errou os pedais e que não parou por medo de ser linchado. Já o pai da criança afirmou que estava preocupado com o veículo, que manobrava a frente e não percebeu o carro que vinha logo atrás. A vítima sofreu ferimentos moderados, foi internada, mas recebeu alta dias depois. Aqui em Curitiba, um caso muito semelhante aos mostrados no início das reportagens. Em frente à BR-116, mas mais especificamente no pátio dessa igreja, bastante conhecida aqui na região do Pinheirinho. A criança, de três anos de idade, brincava com a irmã gêmea no pátio quando foi atingida por um veículo. Quem dirigia era a pastora. Ela estava indo para casa e não percebeu a presença da criança. Estava escuro. E aí, acontece o acidente. Ela para a motorista, presta o socorro, que inclusive é chamado, a ambulância chega aqui e encaminha a garotinha para o hospital do trabalhador na capital. Apesar dos esforços dos médicos, a menina teve uma parada cardíaca e não resistiu. Heloize Rodrigues de Jesus estava na igreja com a família. Os pais são frequentadores do local há pelo menos seis anos. Segundo essa pessoa muito próxima da família, que prefere não ser identificada, a versão dada pela pastora é que não viu a aproximação das crianças. Ele se encontrava brincando no pátio. E enquanto eles estavam a serviço da igreja lá para dentro, Aí foi onde houve esse acontecido, né? Segundo a gente está sabendo, é que o carro passou por cima, né? Os pais... Olha... Ele fala que o carro passa por cima. E o que esse avô está intrigado é o seguinte. Por que o filho dele, o pai da menina, não fala mais nada? Mais nada. Depois que ele se encontrou com essas pessoas da igreja, eles foram para um sítio, ele não fala mais nada. O avô quer saber, mas filho, você não comenta mais o caso, tua filha morreu. E o garoto, um homem aliás, ele não fala mais nada, ele simplesmente se cala. E isso está intrigando essa família que quer respostas. Olha só, a polícia civil aqui do Paraná está investigando um caso e fazendo várias diligências para poder esclarecer os fatos. A princípio, se trata de um acidente. A polícia civil aguarda laudos complementares e faz oitivas que darão auxílio no andamento dessas investigações. No momento, o delegado diz que prefere não falar nada sobre o caso, até porque está muito cedo. O inquérito ainda está em andamento. Akoi.